Tipira aliança Tipira aliança Tipira aliança Pode esplanar, pode esplanar Vai esplanar, vai esplanar E a jota de bangu tá aí Vai começar o esplanamento Tipira aliança Tipira aliança Tipira aliança Vale da veia Tipira aliança Tipira aliança Tipira aliança Pira aliança Vale da veia Pira aliança É só coro com coça Pira aliança Ligado que a minha vida é assim Pira aliança As piranha correndo atrás de mim Tudo querendo do fluido meu gê assim Tadinho no meu dininho Mas tem Uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça voar Pira aliança Pira aliança Vale da veia Que menina Perigosa Quero viver daquela noite Ela sentando na pirola Atrevida Venenosa Pira aliança Pira aliança Vale da veia Que menina Perigosa Quero viver daquela noite Ela sentando na pirola Atrevida Vem venenosa Eu pensei na sentada da lura da xeréca Vem venenosa Pira aliança Perigosa Ela vive daquela noite Ela sentando na pirola Atrevida Vem venenosa Eu pensei na sentada Da lura da xeréca Vem venenosa Pira aliança A gente da doida Tomaram 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 Pó tané Pira aliança Pira aliança Pode morrer Pra diga Pira aliança É só eu e o meu meu atraso É só eu e o 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 meu atraso Pira aliança Politicals Pira aliança Pira aliança Pira aliança Caiế que pegaram do d THOM Pira aliança Pira aliança Pira aliança Pira aliança Pira aliança Fila Aliança per gerou e você vai sentar Eu vou te pegar, eu vou te pegar Fila Aliança per gerou enquanto você vai sentar Você parei,иб honrar DJ AJ Pelo Viança Vila aliança 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 Toma sua piroca dão, toma sua piroca dão, por dentro do teu pensetão Ela é sacas com fode, ela é foda e nem me saca Ela é sacas com fode, ela é foda e nem me saca Ela é sacas com fode, ela é foda e nem me saca Ela é saca, ela é sacada, ela é sacada, ela é sacada e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguadã Então vai, 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 esfregando na minha cara Então vai, 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 esfregando na minha cara e quando é, então deve, então vai Fila aliança, fila aliança, fila aliança, fila aliança Fila aliança, fila aliança, fila aliança 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 Ai, ai, eu ganhei até essa criatividade, né? Chama-nos maluco, pra nós é brabo É copiar, né? Desengraçado, uma parente foda Fila aliança Pode esplanar, pode esplanar pelas piranhas E a volta de bangu tá aí Vai começar o estancamento Fila aliança, fila aliança E dos olhos vermelhados Essa é a rainha Rainha que basea Mas não chega a meia-noite e já começa a deslizar Trazendo a cidade, pra fumar e embrazar Ela marola nesse som, ela marola nesse som Meu irmão tem um canto todo, e não tem um dia E aí dois pvd, divulga Ela marola nesse som, ela marola nesse som Meu irmão tem um canto todo, e não tem um dia Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuzir doidão, eu tô fumadão Ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuzir doidão, pode esplanar, pode esplanar Vais piranha, dia jota de bambu tá aí Vai começar o espancamento Eu vou te comer doidão, eu vou te comer doidão Eu vou te comer doidão, eu vou te comer doidão